Olha gente, um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um veículo incendiado em Timbó, no Vale do Itajaí. A Danúbia de Souza vai participar ao vivo com a gente para trazer mais detalhes sobre esse caso. Oi Danúbia, bom dia. Muito bom dia, Vanessa. Bom dia a todos nesse início de semana. Pois é, essa ocorrência foi registrada na noite de ontem. Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro entre as cidades de Timbó e Rio dos Cedros. Isso aconteceu numa localidade conhecida como Margem Esquerda, que fica mais afastada. É uma estrada de barro que dá acesso ao município de Rio dos Cedros. Segundo informações da Polícia Militar, quando eles foram acionados e chegaram ao local, o carro já estava totalmente danificado. E aí veio a surpresa, né? Começaram ali a olhar, fazer a abordagem, quando de repente encontraram esse corpo no banco de trás, já totalmente carbonizado. Eles acionaram o IGP, o Instituto Geral de Perícias. Esse corpo foi encaminhado para o IML, está aqui na cidade de Blumenau. E quando houver suspeita, quando alguma família procurar, né? Suspeitar ser essa pessoa, eles vão fazer o exame de DNA para fazer a identificação. Enquanto isso, Vanessa, a Polícia Civil vai investigar esse caso. Pode ter acontecido um homicídio, um latrocínio. Enfim, ainda por enquanto, não há ideia do que possa ter acontecido. A suspeita, obviamente, de que tenha sido um crime, porque é muito estranho, um corpo carbonizado dentro de um carro e ainda no banco de trás. Então, agora é esperar aí o resultado da investigação da polícia. Esperar que alguma família procure o IGP aqui em Blumenau para tentar fazer o reconhecimento. Enquanto isso, não dá para ter ideia do que aconteceu nessa região afastada e que dá acesso ao município de Rio dos Cedros. Então, não tem jeito. Por enquanto, é esperar o resultado da investigação. Então, não tem jeito.